E aí, clã? Beleza? Aqui é o Igor, com mais um vídeo do prólogo do Eternal Hope. É um game brasileiro. Bom, como eu disse, estamos no prólogo, esse aqui é o capítulo 2. Ontem, eu coloquei no canal o capítulo 1. E vamos lá, vamos continuar a aventura aqui do nosso queridinho Chibi. Então vamos lá, vamos continuar a aventura aqui com o Chibi, com o Chibi em busca da namorada dele. Bom, paramos aqui. Vamos ver o que tem pra nós aqui. Tá, a gente começa morrendo já. É isso mesmo, Igor. Certinho, certinho. Bom, pessoal, não esqueçam já de deixar o like aí, se curtir o canal, pra apoiar também. Se inscreva se você for novo. Se você acompanhar os vídeos aí, é de segunda a sexta. Beleza? Partezinha da tarde aí. Sempre tem vídeo. Vamos lá. O que a gente faz aqui? Vamos pular? Então se inscreve aí pra ajudar, mano. Estamos quase nos mil inscritos. Estou com 902 agora. O que eu vi hoje. Só falta bem pouquinho, mano. Tá, o que a gente faz aqui? Não sei. Vou colocar o W aqui. Tá, com o W a gente consegue puxar aqui, ó. Uma coisinha boa. Vamos ver agora. Tá, a gente pode empurrar isso aqui também. Vamos ver. Vamos ver. Ah, a água sobe, ó. Não! É. Tá, então vamos lá. A gente puxa aqui, primeiramente. Creio eu. Puxamos. Boa. Um pouquinho mais perto só. Aí. Se tira agora. Aí, vai subir isso aqui. Boa. Subiu. A gente pula. Nice. Devagar. Aqui tem a príncia de jogo. Adora me matar por altura, mano. Uma coisa aqui diferente? Não. Ah, tem sim, ó. Tem ali, ó. Como a gente faz agora? Tá, acho que tem que levar a água agora pro outro canto ali, né? Pra ela subir aqui. Só que eu tampo. Só que eu mando pra cá. Corre! Não! Calma aí. Tá, acho que eu sei o que tem que fazer. Eu acho que eu sei. Vamos lá. Coloco mais pro meio aqui, ó. A madeirazinha ali. Vai, a gente vai. Boa, boa. Vai subir bastante ali. Quando subiu, a gente ativa aqui o mundo. Pula! Vai! Nice! Agora sim. Tem um foguinho ali, ó. Não sei se consigo pegar esse foguinho. Acho que não é alma de animais, de animais aquilo ali, né? Ó, tem uma caveirinha ali, ó. Então, vamos lá. Não sei se vai ter só mais esse capítulo 2 aqui. O jogo salvou. Ainda bem que o jogo salvou, mano. Então, como eu dizia. Não sei se vai ter só esse capítulo 2 aqui. Tem que ir alternando. Não! Nossa, Igor do Céu. Tem que ir alternando, meu querido. Boa. Conseguimos. E agora? O que a gente faz daqui? Soltar. Tô. Caímos aqui na... Na canoinha. Vamos ver pra onde a gente vai. Deixa eu alternar aqui pra ver se tem coisas diferentes. Eita. Vamos lá. Tá, vai só ter uma outra parte do... Tem outra margem do lago aqui. E já chegamos no destino. Boa. Nice. Vamos lá. Aqui agora? Fica sinistro pra caramba, né? Quando a gente coloca o... Esse mundo aqui, mano. É louco. A gente não passa. A água tá vazando na parede. A água tá vazando na parede. Aqui a gente não alcança normalmente. Beleza. Tem que puxar mesmo, então. A água tá vazando, ó. Tem que ficar por cima aqui. Tem que puxar. caraca, tanta água, velho. Nossa, tem muita água, mano. Calma aí, vamos com calma, vamos com calma. Agora eu vou fazer o seguinte. Ah, a água vai subir agora para o barquinho, só vem, consigo puxar o barco, quem precisa. Boa, boa. Quebrou automático já ali, já a escada, depois começa a cair água, quebrou automático ali. Vamos lá. Boa, estamos chegando já, pessoal? Chegamos. Boa. Vamos ver o que tem de frente aqui, não tem nada, atravessar a ponte aqui. Boa. Mais uma alma. Capítulo 3, um lugar inusitado. Tá, vamos lá. Acabou o game ainda, mano. Interagir, vamos lá. Encontramos lugar para te esconder, um lugar seguro, mas precisamos continuar nos movendo. Não podemos ficar com você. Me desculpe, querido, gostaria que as coisas fossem diferentes. Tem um corvo aqui, ó. A mesma coisa, eu tenho que alternar entre os mundos aqui, boa. Puxa, espero que eu não lembre o que tem ali, calma, deixa eu voltar. Não. Ah, tá, tem uma coisa que ele ia segurar a lamparina ali. Boa. Agora aprendi que tem que descer bem devagarinho nos negócios, mano, senão a gente morre, velho. Descer. Ixi, agora. A gente arrasta alguma coisa aqui. Ah, boa. Pergunta o que há lá embaixo. Boa. O que foi isso? Tremendo tudo aqui, velho. 也可以. Embora, bora, 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 borape, brosso. Tentando tudo aqui, acho, né? Eita Esses tremores de novo Caraca, olha ali embaixo Tem água na água Seja o que for, é melhor nos mantermos longe Caraca, tem sim Então, vamos lá, vamos descer agora Boa Será que precisa arrastar isso aqui, será agora? Não, fica voltando, não Não valeu, não valeu Certo, bora lá, morri ali Mas eu vi ali, prestei atenção no Nesse negócio que a gente colocou Jogou na água E parece que tem umas maçãs, igual tem ali, ó Vamos ver o que a gente consegue fazer A gente não consegue empurrar pra cá Pra trazer pra cá, então Pra ver se a gente consegue pegar As maçãs Sei lá, de algum jeito Tá Eita Ah lá, caiu, ó Bora Nice Agora sim Enchemos a cestinha de maçã O que ele vai fazer com essas frutas? Olha e observe Meu querido Vou atiçar o bicho aqui, ó Olha Olha Tartaruga, mano Parece A criatura misteriosa Emergiu das profundezas da caverna Por algum motivo Ele sabia que podia confiar nela Uma amizade inusitada surgiu E ele continuou sua jornada Opa Tá Chegamos na próxima parte Mas vai ficar pro próximo episódio Vai ficar pro próximo episódio Caraca, tá grandíssimo esse prólogo, mano Tô curtindo, tô curtindo Então Próximo episódio A gente continua aqui A aventura do Tibi Vamos ver até onde que chega Tá Esse Esse teste pra gente aqui O prólogo A gente tem aí alguns capítulos Pra testar o jogo, né Tô curtindo bastante, mano Cara Tô curtindo pra caramba mesmo Espero que vocês também Então Deixem o like aí Se você curtiu o jogo Pra apoiar também o canal Se inscreva Se você for novo Beleza Ativa o sininho também aí Pra receber notificação De quando tem vídeo Que é de segunda a sexta Sempre aí Na partezinha da tarde Fechou? Então Então é isso, pessoal Comenta que acharam, por favor Nos vemos no próximo vídeo Até lá, um abraço Valeu Falou Fui